Gente, também tô caminhando aqui, lembrei de falar uma coisa pra vocês que eu não vou filmar também o apartamento aqui que eu tô em Bilbao Bacaraldo, Baracaldo chama a cidade porque eu aluguei o quarto só então eu não vou filmar, tá? Porque lá já não é uma coisa só pra mim mas por isso que eu não tô filmando, eu não filmei nem em Valência que também foi um apartamento que eu aluguei o quarto, Madrid também aluguei o quarto e aqui também em Bilbao, aluguei o quarto mas quando for apartamento eu filmo, tá? Olha o City Tour aí, gente, ó mas eu não vou pegar ele dessa vez, viu? Já sabemos que aqui temos um ponto, deve ser o ponto do funicular também aqui temos um zubzuri, aqui vamos ver se tem como tomar alguma coisa e ir no banheiro gente, ó, tá com cara cara de chuva, hein? hum, onde já choveu bastante olha aqui, olha que lindo tô falando que não precisa do ônibus turístico aqui tudo os pontos que são turísticos tá tudo aqui na volta, então não compensa pegar gente, comprei uma água tônica ali 2,50 cêntimos, meu Deus do céu mas eu tava precisando porque a água tônica pra mim é um santo remédio pra tudo que eu tenho, assim, de estômago, alguma coisa assim eu tomo uma água tônica e eu melhoro agora eu não vou lá não ainda, que vocês não tão vendo, mas eu vou mostrar eu não sei eu não sei o que que é isso aqui, ó, tá vendo? mas eu não vou lá agora eu vou primeiro no funicular, que é virando aqui e depois mais tarde eu vou lá tá bem fresquinho hoje, tá bom pra andar, viu? não tá calor, tá uns... acho que tá uns 22 graus tá até meio geladinho o vento, mas... ah lá o funicular, vamos ver lá onde que ele vai já vimos que temos casa... não é casa china não que é casa cara mesmo charmosíssima essa cidade aqui, viu, gente? muito charmosa o problema é entender, né? barique, tarreta 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 aqui mesmo, vamos ver a informação gente, aqui dentro tem uns banquinhos que a gente senta aqui, ó mas vai gente de pé também, tá? tô falando baixo, porque tá cheio já de gente aqui se bem que eu posso ficar falando aqui que ninguém entende nada do que tô falando mesmo porque também não entendo o que eles tão falando porque eu tô por isso mesmo gente, alto pra caramba isso, meu Deus do céu gente, que coisa mais linda olha a altura disto, ó olha o espetáculo desta vista meu Deus do céu, se você ver a Bilbao, você tem que subir aqui no funicular paguei, então, três euros e sessenta cêntimos ai, até arrepia a altura, gente meu Deus do céu, que alto mas olha, compensa essa vista, gente olha que coisa maravilhosa de cidade hummm meu Deus, que coisa mais linda só você estando aqui mesmo pra ver porque a filmagem não traduz, gente sinceramente não traduz o que eu tô vendo eu não sei nem pra onde que eu filmo de tão maravilhoso, gente ai, gente, que lugar lindo meu Deus do céu gente, que passeio fantástico esse, viu valeu a pena não ter pego o ônibus turístico porque se fica dependendo do ônibus turístico você acaba não... não... explorando, né e assim você vindo, você explora mais vai ficar um vlogão, gente talvez eu vá cortando ele fazendo o menor tamanho, tá pra não ficar aquele vlog de trinta, quarenta minutos porque teve gente que reclamou que isso que é muito grande que fica cansativo paparé com o bico de pato então eu vou cortar ele e coloco continuação, tá tá E aí Maravilhoso Olha esse parque, gente O que é isso? Vamos ver aqui Para ver se tem alguma coisa Tem uns caminhos ali embaixo Que dá para caminhar Então vai para alguma casa Mas eu quero ir aqui por dentro Para mostrar a beleza Deste parque Olha isso Olha esse visual, gente O que é isso? Ai, planeta lindo Deus do céu Que coisa maravilhosa Lindo, lindo, lindo E fresquinho ainda para ajudar Meu Deus do céu Falta no paraíso Uma fontezinha Uns banquinhos para sentar E esse silêncio maravilhoso Para refletir Gostei muito de Bilbao, viu? Achei uma cidade tranquila Apesar dela ser grandinha Não sei ainda quantos habitantes tem Mas eu vou ver para falar para vocês Ela é uma cidade tranquila Tem uma boa infraestrutura E povo hospitaleiro Fantástica, viu? Adorei Bilbao Assim como Baracaldo também Que é a cidade que eu estou hospedada Que dá 20 minutos daqui Também uma cidade aí Que tem pessoas fantásticas, viu? Gente, olha isto Meu Deus do céu Olha isso, gente Gente, olha isso Que coisa fantástica Para você sentar aqui Ficar refletindo aí da vida Refletindo da beleza da vida, né? Porque não tenho que pensar No lugar desse aqui A não ser que Ai! A não ser que você pise num cocô Ou em alguma outra coisa, né? Também tem essas, né, gente? Sentar aqui nesse primeiro aqui Olha só para Ui! Para ver se não vem cachorro, né? Pessoal, tem bastante cachorro aqui Olha, gente Que parque fantástico Que delícia de lugar Meu Deus do céu Que paz Tem mais coisa para lá, gente Mais longe, ó Não vou caminhar lá, não Vou ter que caminhar a cidade inteira depois Tchau, tchau 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 Tchau